Jornal da Manhã. A tradição continua. O maior e melhor carnaval de rua da região central é em Lages. Carnaval da Amizade dois mil e dezessete de vinte e quatro a vinte e oito de fevereiro. Venha cair na folia com as melhores atrações. Sexta dia vinte e quatro. A partir das oito da noite tem as finais do campeonato de blocos no ginásio de esportes. A partir das dez da noite tem a oitava edição do baile a fantasia no baureário opção com perfume de Gardelha e Paulo Wilson show e a partir da meia-noite tem o tradicional arrastão do Zé Pereira pelas ruas da cidade. No sábado dia vinte e cinco você vai cair na folia com a rochadeira do papai, impressão digital e a rapaziada. Domingo dia vinte e seis tem shows com Paulo Wilson show e Tânil do show e seus metais e deixe de brincadeira. segunda dia vinte e sete sucesso elétrico, ponte do Caruso e rainhas da balada. Terça dia vinte e oito a rochadeira do papai, resenha e Giannini Alencar e mais de domingo a terça de carnaval arrastão com paredões saindo do balneário opção a partir das quatro e meia da tarde. Em Lages o carnaval é do povo para o povo. Venha fazer parte desta festa de vinte e quatro a vinte e oito de fevereiro. Realização prefeitura de Lages. Governo que realiza, povo que conquista. Atenção, atenção. Você quer mudar de profissão? O grupo Tec Profissões em parceria com o Sindicato dos Trabalhadores Rurais. Oferece os cursos de operador de escavadeira e tráulica, pá carregadeira, retroescavadeira e moto niveladora junto com a Anopen. Facilitando no seu desenvolvimento profissional, certificando e encaminhando para o mercado de trabalho. Com aulas de segurança, teórica da máquina, prática no simulador e prática na máquina. Seja um profissional certificado com salário de dois a cinco mil reais ao mês. Eu disse, salário inicial de dois a cinco mil reais ao mês. São vagas de contratação em mineradoras, pedreiras, cerâmicas, concursos em prefeituras, empresas de construção civil, terraplenagem e parques eólicos. Tudo isso com metodologia diferenciada e benefícios fornecidos pela Tec Profissões. Informações no Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Lages, Rio Grande do Norte. Na Rua Aristóteles Lima, número setenta e um, no centro. Telefone TIM nove noventa e seis oitenta e quatro trinta e seis vinte e três e claro nove noventa e quatro setenta e oito quarenta trinta e dois. Tec Profissões, formando profissionais certificados. A tradição continua. O maior e melhor carnaval de rua da região central é em Lages. Carnaval da amizade dois mil e dezessete de vinte e quatro a vinte e oito de fevereiro. Venha cair na folia com as melhores atrações. Sexta dia vinte e quatro. A partir das oito da noite tem as finais do campeonato de blocos no ginásio de esportes. A partir das dez da noite tem a oitava edição do baile a fantasia no balneário opção com perfume de gardelha e Paulo Wilson show e a partir da meia-noite tem o tradicional arrastão do Zé Pereira pelas ruas da cidade. No sábado dia vinte e cinco você vai cair na folia com a rochadeira do papai, impressão digital e a rapaziada. Domingo dia vinte e seis tem shows com Paulo Wilson show e Daniel do show e seus metais e deixe de brincadeira. segunda dia vinte e sete, sucesso elétrico, ponte do Caruso e rainhas da balada. Terça dia vinte e oito, a rochadeira do papai, resenha e Giannini Alencar. E mais de domingo a terça de carnaval, arrastão com paredões saindo do baileiro opção a partir das quatro e meia da tarde. Em Lages o carnaval é do povo para o povo. Venha fazer parte desta festa de vinte e quatro a vinte e oito de fevereiro. Realização Prefeitura de Lages, governo que realiza, povo que conquista. Atenção, atenção, você quer mudar de profissão? O grupo Tec Profissões em parceria com o Sindicato dos Trabalhadores Rurais oferece os cursos de operador de escavadeira hidráulica, pá carregadeira, retroescavadeira e moto niveladora junto com a Anopen, facilitando no seu desenvolvimento profissional, certificando e encaminhando para o mercado de trabalho, com aulas de segurança, teórica da máquina, prática no simulador e prática na máquina. Seja um profissional certificado com salário de dois a cinco mil reais ao mês. Eu disse, salário inicial de dois a cinco mil reais ao mês. São vagas de contratação em mineradoras, pedreiras, cerâmicas, concursos em prefeituras, empresas de construção civil, terraplenagem e parques eólicos. Tudo isso com metodologia diferenciada e benefícios fornecidos pela Tec Profissões. Informações no Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Lages, Rio Grande do Norte, na Rua Aristóteles Lima, número setenta e um, no centro. Telefone TIM nove noventa e seis oitenta e quatro trinta e seis vinte e três e claro nove noventa e quatro setenta e oito quarenta trinta e dois. Tec Profissões, formando profissionais certificados.